Perseguindo carcinicultor, rapaz, o Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte, através do Procurador-Geral de Justiça, entrou pra derrubar aquela lei de Cortez Pereira? Você acredita? É pra dizer que a lei de Cortez Pereira é inconstitucional? Uma lei que foi totalmente produzida junto com o Código Ambiental Brasileiro. O Tribunal de Justiça negou o pedido de eliminar. Bem feito. Bem feito. Ou seja, gente é abraçada, com atraso. O carcinicultor aqui do Rio Grande do Norte, ele vive, ele vive de levar porrada há muitos anos. Agora, trabalham numa área de IDH baixíssimo, mas baixíssimo mesmo, onde não se produz nada, não é impossível. Numa área cheia de sal, ainda tem uma árvore, se criar um mico-leão dourado, tá entendendo? Uma ararinha azul, não tem nada disso que vai fazer onde se cria camarão, onde se produz camarão. Isso é nós, potiguardos, nós somos, é a nossa vocação, tá entendendo? Potiguardos, comandos de camarão. Justamente a nossa vocação. E aí, quando o setor começa a passar por um bom momento, depois da mancha branca, quando o setor tá tentando ir pra frente, quando o setor tá tentando produzir com a segurança jurídica, quando nós estamos passando o Ceará e reassumindo a liderança da carcinicultura no Brasil, aí vem o Ministério Público Estadual tentar derrubar, tentar prejudicar os produtores de camarão aqui do Rio Grande do Norte. Um verdadeiro absurdo. É muito fácil para o engravatado, que não tem a menor experiência de vida, que apenas é um decoreba de lei, de códigos, tá entendendo? Fazer um negócio desse. A sorte que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou essa liminar. A lei continua valendo, apesar que os fiscais do IDEMA estão sendo ameaçados, por jeito do Ministério Público Estadual e jeito do Ministério Público Federal, se conceder a licença, irão responder ao processo criminal. Ora, como é que o fiscal pode ir contra a lei vigente? Se o Ministério Público Estadual ou o Ministério Público Federal estão contra a lei, que entre como entraram aí no TJ e não conseguiram, não tiveram sucesso nessa liminar. Parabéns aos cassinicultores do Rio Grande do Norte. Parabéns ao deputado Gustavo Cavalho, que foi o idealizador dessa lei. Ao governador Robson, que se transicionou nessa lei. E a todos os cassinicultores do Rio Grande do Norte, que sofrem diariamente com todo tipo de perseguição. Em troca, sabe o que é que eles fazem? Geram 15 mil empregos, pagam impostos, jogam o nome do Rio Grande do Norte para todo o Brasil. Essa é a realidade do cassinicultor. Um sofrido, tá entendendo? Uma pessoa que parece que trabalha contra a sociedade, quando faz justamente o contrário. E esses órgãos daqui, IBAMA, IDEMA, Ministério Público, passam o tempo todo, Gênera, a ficar em cima desse pessoal. É impressionante quando você quer fazer a coisa certa, quando você quer produzir, como tem esses ideólogos do atraso o tempo todo batendo. É um absurdo, é uma falta de vergonha. E a sociedade fica mordaçada com medo da cocorada desse povo.